Marcelo Cruz, o que você achou da classe que fiz e que você assistiu? Porra, pedreira, hein? Tivemos ali o Diego Galindo com poses maravilhosas, com uma postura de palco, um negócio que o menino, quantos anos ele tem? 24, 25. 4, 25 anos, um menino super jovem, ele domina aquele palco com uma fluidez que fala, porra, parece que ele nasceu ali, né? O que você achou da categoria? Cara, eu achei uma categoria muito forte, os caras muito bem condicionados, acredito que um nível muito mais elevado que a Bodybuilder, muito atleta bom, top 10 ali é surreal, como é a primeira vez que eu vi ao vivo, tipo, falei, caraca, os caras estão bem na frente, tanto em volume, condicionamento, textura de pele, entendeu? Eu notei ali algumas diferenciações, olha quem tá aqui, tamo falando do homem, ele brotou. Brotou. Diego Galindo, como é que tá se sentindo? Como é que foi pisar naquele palco do lado desses ídolos? Bom, mano, me sinto contento, grato também por toda essa experiência, como falei ontem, foi uma experiência muito completa, muito bonita, por tudo o que estou vivendo, com um soporte tão grande como integral. Mas é isso, uma recopilação de trabalho de muito tempo. Eu comecei a treinar aos 15 anos, virei profissional aos 21 anos, e eu me planteei aos 25 anos, talvez a tarima da Olimpia. Assim que me sinto, não, é difícil de explicar com palavras. O que você achou do nível da categoria? Fuerte. Nível alto, este ano bastante alto. Especialmente o primeiro call-out, eu vejo igual. Diferente da qualidade muscular, não sei, é muito alto o nível. Do ano passado pra cá, eu só te vi agora, fazia um ano que eu não te vi, eu achei você super cheio. O Cruz parece que tá arrancando o seu couro na academia. O que você vai martelar agora, a partir desse ano, desse Olimpia, pra trazer um shape melhor? O que você acha que você consegue evoluir já? Em geral, tudo, mas precisa... Não, não, tudo não, tem que escolher uma parte ou duas. Há uma parte, óbvio, óbvio, mas especialmente o superior, maturidade nas pernas também, no peito, braço, ombro, no superior. Mas escolheu o shape inteiro, Cruz, vamos lá, o que você vai fazer aqui, o que você vai escolher? Mas o principal são braços, peito, ombro, o principal. Braços, peito, ombro. O Diego é bem completo, né? Acho que é mais volume. Ele precisa de mais maturidade, porque ele subiu, do chão que ele ganhou, ele subiu com 6,5 kg a mais, né? 6 kg a mais. Não precisa agora deixar essa massa mais consolidada, mais madura. É isso. Foi um processo bem tranquilo. Nós fizemos uma finalização agressiva. Em realidade, não fizemos descarga, manipulamos sódio, certo? Sódio, água, treino e já. Ou seja, que minha margem de melhoras é muito alta ainda. Subi com 8, 7 kg. É um peso que ainda não é meu, ainda não é sólido. Então, eu preciso de tempo, um ano mais de maturidade, vai ser a diferença. Com 24 anos, no peito, cumpriu 25. Caralho, você tá com as perguntas prontas direto. Não, cara, é que você não tava aqui, eu comecei a dizer... Não, eu tô achando ótimo. Eu não deixei ninguém mais falar. É verdade, é desculpa. A Lini tava fazendo assim, ó. Eu tô achando ótimo. A filha da Fran tava procurando. Eu tô... Você tá falando até dela aqui, da Giovana. Tô achando... Tô achando ótimo. Não consegui até comer hoje. Ô, louco. A hora que você chegou no backstage, com 24 anos, e viu ali o maior ídolo do bodybuilding mundial hoje, o cara tá com 300 milhões de seguidores, o representante do esporte máximo. O que você sente? Treme na base ou você não tava nem aí pra quem tava do seu lado? Eu digo isso porque tem alguns atletas que nas primeiras competições, dá uma manjada nos caras e acaba ficando... Dá um nervosismo. Que tipo de manjada? Uma manjada geral. Manja o shape, o package. Manja o package. Não, não. Não, não. Eu sou... Não, não. Eu sou bem... Você deu uma manjada no Sebum? Não, eu sou bem... Não, 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 não. O atleta que manjou. Eu sou bem tranquilo no Backstage. Eu obviamente analiso o físico, pero eu não me deixo intimidar. Eu não fico nervioso. Trato de estar neutro. Sim, me entiendes? Tranquilo. Você... Pode ser seguro, normal, roof diesel, pero eu não fico com medo. Tá preocupado com você mesmo? Quem foi o seu físico que mais impressionou ali atrás? Tirando o Chris, que todo mundo fala que é o físico que mais impressiona. Quem mais te impressionou? Nossa, volta aí. Olha, o sistema de som aqui tá de parabéns. Você está chegando no avião? Não dá pra ouvir mais nada nos seus caras. Impressionante. Mas eu entendi, o cara que mais me impressionou. O cara que mais te impressionou lá atrás? É Ramon. Ramon. O Ramon... O Ramon evoluiu muito. Achei que o Ramon trouxe hoje a melhor forma física. Ramon não está longe de segunda. Agora eu o vi. No ano passado, o carro passou por cima dele em todo. Em físico, em posse, mas este ano... Nossa, achei muito perto. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL